Música No Saber Direito desta semana você vai aprender sobre direito bancário. Quem fala sobre o tema é o professor Humberto Veiga. No curso ele aborda as fontes do direito bancário, adequação de produtos, modalidades de contas, créditos e tarifas. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Humberto Veiga, sou advogado, sou consultor e professor dos cursos de direito bancário, de planejamento sucessório e de direito comercial. O tema desta semana é direito bancário. E nós já tratamos, na realidade, o tema de direito bancário com um foco específico na questão do consumidor. Se você já assistiu às aulas anteriores, muito bem. Se não assistiu, eu convido você que assista pela internet e que continue nessa aula de hoje. Hoje, na realidade, nós vamos tratar de tarifas bancárias, mas só fazendo uma ligação com a aula passada, nós discutimos aqui a questão das modalidades de contas, das contas de depósito, a vista, prazo, conta de poupança. Falamos também da questão das contas digitais, das contas abertas e movimentadas exclusivamente pela internet, requisitos para encerramento de conta. Enfim, foi uma aula bem interessante sobre as contas correntes, as contas de depósito. E a gente vai dar continuidade hoje com o tema que é do dia a dia das pessoas, dos consumidores, seu, que é a questão das tarifas bancárias. Então, as tarifas bancárias são uma das fontes de receita das instituições financeiras e é o que a gente vai discutir agora. Vamos lá? Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar é o seguinte, é o que é a tarifa. A tarifa é a restituição da instituição financeira por conta de um serviço prestado. Qual é a principal norma que cuida das tarifas bancárias? A principal norma, a principal regra que cuida, nós já aprendemos lá nas fontes de direito, na segunda aula, desculpe, na primeira aula, o que é que a gente estava, quer dizer, quais seriam as fontes de direito, nós já aprendemos a questão das resoluções que são editadas pelo Conselho Monetário Nacional e o Conselho Monetário Nacional com base na lei de reforma bancária, no artigo 4º da lei de reforma bancária. Quem lembra, você lembra do número da lei, é a lei 4595 de 1964. Então, essa lei, ela dá no artigo 4º a possibilidade do Conselho Monetário Nacional, inciso 9 do artigo 4º, a possibilidade do Conselho Monetário Nacional de regular as tarifas bancárias e o Conselho regulou essas tarifas e a regulação está na resolução 3.919 de 25 de novembro de 2010. E aí, nós podemos ouvir a primeira pergunta do nosso colega estudante. Isso ensejou até uma discussão no âmbito do STJ, porque houve uma mudança de comportamento do Conselho Monetário Nacional. Na realidade, nós tínhamos a resolução 2303, que ela vedava a cobrança, isso ainda é do tempo do plano, logo da implantação do plano real, que ela vedava a cobrança de determinadas tarifas e abria para que as instituições financeiras cobrassem tarifas da forma como bem entendesse. O que aconteceu foi que houve uma pressão muito grande, tanto dos consumidores, dos órgãos de proteção e defesa dos consumidores, do Congresso Nacional, para que esse comportamento fosse alterado, esse comportamento das instituições financeiras. Com isso, nós temos a resolução 3.518, que foi a primeira, foi antes da resolução atual, que é a 3.919, então a resolução 3.518, ela em 2007, ela trouxe uma regulação restritiva, então nós mudamos de uma norma que dizia o que não podia ser cobrado e liberava para a cobrança das outras coisas à disposição do banco, e para uma outra norma que lista tudo que pode ser cobrado, salvo algumas exceções que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas então a formulação mudou, e aí o próprio STJ entendeu essa mudança de formulação, porque houve primeiro uma decisão que tinha ficado um pouco ainda sem que essa mudança tivesse sido notada, e agora já está, a jurisprudência já está bem sedimentada com relação a isso. Atualmente, então, a norma que traz o regramento da cobrança de tarifas é a 3.919, e as instituições financeiras não podem cobrar a tarifa que quiser, elas precisam respeitar o que estabelece essa resolução, que especifica exatamente quais tarifas podem ou não podem ser cobradas. A ausência de uma determinada tarifa implica que ela não pode ser cobrada. Muito bem. A resolução, ela traz um tema sensível, que é a definição de cliente. Então, a resolução diz que cliente é aquela pessoa que tem vínculo negocial não esporádico com a instituição. Tanto pode vir esse vínculo negocial de contrato de depósito, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, e de prestação de serviço ou de aplicação financeira. Então, nesse escopo, se existe esse vínculo negocial não esporádico, essa pessoa seria considerada cliente. Embora a resolução traga essa visão, precisa deixar claro, é o seguinte, é que independentemente da definição de cliente, você é consumidor. Então, o consumidor, ele está além dessa definição, ele transcende essa definição e tem, obviamente, prioridade às regras de proteção ao consumidor, tem prioridade a esse entendimento infralegal. infralegal, no caso, no caso, o entendimento da resolução 3919. E só assim, como um aquecimentozinho para o que a gente vai falar com relação à cobrança de tarifas, tem uma tarifa que ela foi muito discutida, que é a questão dos boletos bancários. Isso é, vai para lá, vai para cá, pode cobrar, não pode e tal. Bom, essa resolução também, quer dizer, esse novo conceito de tratamento das tarifas bancárias, trouxe uma vedação, então, que está no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 1º da resolução 3919, logo de cara, no inciso 2 do parágrafo 2º, você encontra a vedação de cobrança de boletos bancários, faturas, carnês e assemelhados. Então, nada disso pode ser cobrado do consumidor já na abertura dessa regra, e foi só o aperitivo do que a gente vai tratar aqui com relação às tarifas bancárias. Bom, o primeiro passo agora que a gente, agora a gente vai entrar realmente na questão das tarifas, o primeiro passo que nós vamos dar, ele diz respeito à questão das quatro modalidades de serviços bancários, certo? São quatro modalidades de serviços bancários. Nós temos, primeiro, nós temos os serviços essenciais, depois nós temos os serviços prioritários, depois nós temos os serviços especiais e, por último, os serviços diferenciados. Agora, o que acontece, por que você tem essa separação? Você tem essa separação para permitir um pouco mais de rigidez nos produtos essenciais e prioritários, e um pouco menos de rigidez, um pouco mais de liberdade nos serviços especiais e nos serviços diferenciados. Nós vamos começar com os serviços essenciais. Os serviços essenciais, na realidade, eles não são bem, eles não se separam dos serviços prioritários. Por que isso? Na realidade, os serviços essenciais, o que se estabeleceu foi o seguinte, foi uma determinada franquia de serviços prioritários. São serviços que a instituição financeira oferece e que você pode usar uma determinada quantidade deles de forma gratuita. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês aqui, vou fazer uma lista. Fornecimento de cartão magnético com a função débito. Então, não é o cartão de crédito, é o cartão que tem a função débito, aquele que você pode usar para fazer transferências ou pagamento de contas no débito. Bom, aí tem uma observaçãozinha, então o fornecimento desse cartão, ele é gratuito, está certo? E aí tem uma observação, se esse cartão débito, ele estiver, se a conta for em conjunto, a gente aprendeu na aula anterior o que era a conta em conjunto. Então, se ele for numa conta em conjunto, a instituição financeira só é obrigada a fornecer de forma gratuita um cartão de débito para essa conta. É claro que, se a instituição financeira quiser, ela pode oferecer uma quantidade maior, tá? Mas, a princípio, é apenas um cartão para uma conta em conjunto, ok? Bom, com relação à questão de movimentação, o cliente pode usar, pode fazer quatro saques por mês, também de forma gratuita. Como que funciona isso? O saque numa conta de depósitos é um produto prioritário, mas, se você utiliza até quatro, ele estaria sendo classificado como um serviço essencial, ok? Então, você pode realizar até quatro saques sem ter que pagar nenhuma tarifa por isso. Muito bem, o que mais que a gente pode fazer dentro desse conjunto de serviços essenciais? Você pode fazer duas transferências para contas de mesma titularidade dentro da instituição financeira. Desculpe, duas transferências para contas dentro da mesma instituição financeira. Então, você pode transferir para pessoas que tenham outras contas, né? Ou, se você tiver também uma conta dentro da instituição, você pode, uma outra conta, que eu não sei por que razão, mas pode ser que, se isso acontecer, você tem direito a duas transferências, ok? Essa mesma limitação de quantitativo se aplica às contas em conjunto. Então, numa conta em conjunto, ela tem direito a duas movimentações e não mais, duas transferências, de forma gratuita. Bom, fornecimento de até dois extratos por mês, tá? Com, naquelas maquininhas, tá certo? E no atendimento. Então, não precisa ser exclusivamente eletrônico, você tem direito a dois extratos. Obviamente, se você usar um no sistema, você vai ter um só pelo outro, tá? As consultas pela internet são inimitadas, você pode fazer a consulta que você quiser, extrato e tal, pode fazer à vontade, tá? Compensação de cheques, porque na resolução 2303, que eu tinha comentado, acontecia uma coisa curiosa. A resolução, ela obrigava a instituição a fornecer um talão de cheque. Só que aí, ela não fazia nenhuma restrição à cobrança da compensação. Então, as instituições financeiras, elas entregavam talão, mas cobravam a compensação. Ou seja, para você usar o cheque, ele tinha que ser compensado. Geralmente, se fosse na boca do caixa, fazia um saque, né? Que aí você seria taxado por usar um saque na boca do caixa. Mas, no caso da compensação, acabava sendo inútil a concessão do talão de cheques, né? Porque você ia ter o talão de cheques, mas não podia usar. Porque se compensasse, você ia ter que pagar a tarifa. Começou por um valor pequeno, depois o pessoal quis cobrar para todo mundo aí. Enfim, foi o que conduziu, acabou conduzindo os órgãos a esse novo modelo, que é um modelo mais de intervenção, mais restrito com relação às movimentações, né? Então, a compensação de cheques, o fornecimento de até, de um talão de até 10 folhas por mês, tá ok? E uma coisa também, um serviço essencial, que é o fornecimento, até o dia 28 de fevereiro, de um extrato com todas as tarifas e todos os juros que você pagou. É um extrato que eu não, assim, para quem quiser, vale a pena, você pode, aliás, quem quiser, faz o que quiser com ele, embora eu não veja muita utilidade, por quê? Você só vai ver isso no final do, quer dizer, você só vai ver isso em 28 de fevereiro do outro ano, né? Com relação às despesas que você realizou em janeiro desse ano. Quer dizer, é, muito provavelmente você não vai ter muito como utilizar essa, você não vai ter muito como utilizar essa ferramenta, embora esteja aí disponível para você. Bom, então, esse daí, esse extrato, ele faz parte do sistema de, faz parte do conjunto de serviços essenciais, né? Que eu chamo, eu prefiro denominar de pacote de serviços gratuito, e daqui a pouco, quando a gente for falar dos pacotes de serviços, a gente vai, eu vou explicar, mas eu prefiro denominar dessa maneira. A poupança também está sujeita, então a poupança anteriormente, ela era isenta e tal, tinha um monte de isenções, agora não, ela está limitada e as tarifas podem ser cobradas a partir do segundo saque, né? E as tarifas podem ser cobradas a partir do segundo saque, então tem que ter bastante cuidado com a realização de saques na poupança, tá? Principalmente porque tinha pessoas que usavam a poupança, a conta de depósito de poupança, como conta de movimento. Então, recebia o dinheiro lá e ficava fazendo transações. Agora, se ela, ela pode ser debitada com relação ao fato dela fazer mais do que um saque, mais do que dois saques por mês. Um outro ponto interessante que talvez as pessoas desconheçam é que, se você for fazer dois saques numa máquina de autoatendimento em até 30 minutos, esse segundo saque, ele também, ele é considerado apenas o primeiro, certo? E isso ocorre porque muitas, algumas vezes você tem problemas de numerar, então tem uma máquina que tem determinadas cédulas, tem outra máquina que tem outras cédulas, você precisa de uma mistura daqueles dois, você não poderia ser debitado duas vezes. Então, você tira um pouco de um e um pouco de outro. Se essas transações forem até 30 minutos, só é contabilizada uma transação. Bom, com isso, a gente trata da questão dos serviços essenciais e nós vamos partir para a segunda pergunta. E eu gostaria de saber se é possível ter uma conta sem pagar tarifas? Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, porque as pessoas querem ter uma conta sem pagar tarifas. E é possível, é só ela ficar restrita às operações que eu chamei agora, que é denominada pela norma, de serviços essenciais. Então, se ela mantiver as suas transações dentro de quatro saques por mês, tirando só dois extratos pelos equipamentos e fazendo no máximo duas transferências, ela não precisa pagar tarifa nenhuma. Acontece que, como a gente vai ver daqui a pouco, houve uma decisão do STJ que, vamos dizer assim, enfraqueceu um pouco essa possibilidade de manutenção de contas sem pagamento de tarifa. Mas que existe a possibilidade? Existe, desde que você fique restrito, que é como eu estava até falando, ao pacote gratuito, que são essas operações que estão dentro dos serviços essenciais. Muito bem, agora nós vamos para os serviços prioritários. O que seriam os serviços prioritários? Os serviços prioritários, na realidade, são os que dão origem aos serviços essenciais. Os serviços essenciais seriam apenas um quantitativo de serviços prioritários. Por aí, já dá para vocês saberem que, como serviços prioritários, são aquelas operações que as instituições têm que fazer no dia a dia de uma conta de depósito à vista. Não dá para pensar que a pessoa possa ter uma conta de depósito à vista sem fazer saque, sem tirar extratos, sem receber os extratos em casa, sem usar cartões magnéticos, sem usar cartões de crédito. Então, todas essas operações, inclusive operações de câmbio, que é chamado de câmbio manual, que é aquele que você chega e pega o dinheiro em casas de câmbio, em bancos autorizados a funcionar, em corretoras de câmbio, e inclusive em estabelecimentos comerciais, que também são autorizados a fazer essa operação. Então, esses serviços são os serviços prioritários das instituições financeiras. E aí, a resolução 3919, ela deixa muito claro o que é cada serviço, e a gente vai ver daqui a pouco, ela vai dizer o que é cada serviço, e além de dizer o que é cada serviço, ela vai dizer a nomenclatura, porque um grande problema que ocorria anteriormente à resolução 3518 era a questão da nomenclatura. Cada instituição financeira adotava um nome para lançar no extrato ou para lançar no extratozinho que sai na máquina, que era um extrato curtinho, assim, fininho, que tem poucos campos e tal, pouco espaço para abreviaturas, um espaço que carece, que precisa de abreviatura. E aí, o que que acontecia? As pessoas não sabiam do que que estava se tratando. Então, a resolução 3919 lista esses serviços essenciais, e ao listar esses, desculpe, esses serviços prioritários, e ao listar, ela especifica o que que é o fato gerador, ou seja, o que que gera a possibilidade de cobrança. A norma, ela traz também o seguinte, ela diz qual que deve ser o formato de texto que vai em cada um desses extratos, nos extratos aqueles grandes que têm mais espaço, quanto nos pequenos, e o tipo de canal que está sendo utilizado para entrega do serviço. Como assim? Vamos dizer, ele vai ser feito na agência, ou se ele vai ser feito por meio eletrônico, ou se ele vai ser feito por correspondente bancário, está certo? Então, nesses três canais, isso vai constar da nomenclatura do serviço que será debitado na conta do cliente, à medida que ele for utilizando. Muito bem, então nós já falamos dos serviços essenciais, nós já falamos dos serviços prioritários, agora vamos para os serviços especiais. Serviços especiais são aqueles definidos em normas específicas, em normas ou em legislação específica. Por exemplo, o crédito rural tem lá uma previsão de tarifa, o sistema financeiro da habitação, o sistema financeiro imobiliário, eles têm suas regras e podem prever a cobrança de uma ou outra tarifa. Então, esses aí são os chamados serviços especiais. A regra da resolução 3.919 não cuida deles, exceto dizer que eles estão liberados para serem cobrados de acordo com a sua regulação específica. E, finalmente, no âmbito das definições, nós vamos para os serviços diferenciados. Esses serviços diferenciados, eles precisam de menos proteção do Estado. Por quê? Porque, justamente porque são diferenciados, é para um público diferente, um público que está disposto a se beneficiar de algum tipo de atividade bancária e que resolve, por alguma razão, usar, por exemplo, a coleta de depósito em casa. Então, eu quero que o banco venha buscar a coleta, venha buscar o depósito aqui em casa. Isso aí, o Estado não tem que se meter com relações, não deve interferir. E a instituição financeira fica à vontade para cobrar o que ela entender para mandar um motoqueiro, ou algo parecido, para buscar esse depósito, seja de numerário, seja de cheque, do que for. Outros exemplos que a gente tem aí, a questão de cofre de aluguel. Por exemplo, tem um ponto que é aditamento de contratos. Então, se você fez uma alteração no contrato, é possível que a instituição financeira cobre essa diferença. Administração de fundos de investimento, enfim. São vários itens, são mais de 20 itens que podem ser cobrados pelas instituições, sem que haja necessidade de uma regulação mais de perto. Enfim, então, se a gente fosse tratar de qual seria, o que diferencia um serviço prioritário em termos da regra, é que eles são um serviço prioritário de um diferenciado, é que os prioritários são aqueles realmente utilizados no dia a dia e sobre os quais faz sentido a intervenção estatal, a regulação. Enquanto os diferenciados, não. Então, nos diferenciados não há padronização de nomenclatura, não há lista de siglas e não há sequer especificação de fato gerador, tá? Agora, ainda assim, nos serviços diferenciados, você tem uma vedação de cobrança, que, por exemplo, quando você é obrigado a fornecer um atestado ou uma declaração, você que eu falo, a instituição financeira é obrigada a fornecer uma declaração ou um atestado, com fundamento em uma norma, ou uma lei. Então, se a lei requer que a instituição forneça, como por exemplo, a portabilidade de contratos, aí não é lei, mas é a regulação do Conselho Monetário, obriga a instituição financeira a fornecer a portabilidade do contrato. O que quer dizer isso? Ela é obrigada a entregar a você, se você requerer, a sua movimentação no último ano, com relação a crédito, saldo médio e tal, para que você leve para outra instituição financeira, para mostrar para outra instituição financeira quão bom pagador, quão bom cliente você é. E isso aí é uma informação que a instituição financeira é obrigada a fornecer sem a cobrança de tarifas, está certo? Caso contrário, ela, para impedir a sua saída, ela poderia causar um empecilho com base, causar esse impedimento com base em uma tarifa alta e tal. Então, nesse caso, a norma previu que não pode ser cobrada tarifa nenhuma. Então, se estiver em lei ou se estiver em regulamento, esse serviço diferenciado, ele não pode ser cobrado. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos, com isso aqui a gente já tem o seguinte quadro. A gente sabe que tem alguns produtos que a instituição financeira não pode cobrar. Desculpe, algum quantitativo de serviços que a instituição financeira não pode cobrar. Que serviços são os prioritários e o quantitativo que a instituição financeira não pode cobrar são os serviços essenciais. Muito bem. Por outro lado, a instituição financeira, ela é obrigada a fornecer, a colocar para você três pacotes, desculpe, quatro pacotes de serviços. Quatro pacotes de serviços a instituição financeira é obrigada a colocar. A gente vai ver alguns produtos que são colocados à disposição, mas também de forma rápida, porque isso tudo está nas resoluções que eu vou mencionar aqui. Mas, muito bem, o que interessa efetivamente é o seguinte, você pode usar os produtos individualmente, a instituição financeira é obrigada a fornecer quatro pacotes de serviços padronizados, padronizados, que o Conselho Monetário vai dizer o que deve conter em cada um desses quatro pacotes de serviços, ok? Então, ele vai chegar e vai dizer assim, olha, no pacote tal, você tem que oferecer isso, 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 cadastro, oito saques, parará, parará, parará. No outro pacote, você vai ter que oferecer isso, 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 isso. Muito bem. Para que isso? A ideia do Conselho Monetário Nacional, quando bolou esse sistema de pacotes, foi o seguinte, eu obrigo a instituição financeira, porque normalmente as pessoas querem os pacotes, ou os bancos querem os pacotes, por quê? Porque ele tem um fluxo de receita para tirar todo mês. Anteriormente, existia uma coisa, e aí é um ponto que deve ser chamado bastante atenção, anteriormente, existia uma coisa chamada tarifa de manutenção de conta. Então, até a entrada em vigor da resolução 3.518, as instituições financeiras cobravam uma coisa chamada manutenção de conta. Então, todo mês, ela ia lá e debitava um valor a título de manutenção de conta. Então, essa resolução 3.911, na realidade, a 3.518 e a 3.919, que manteve essa estrutura, ela não traz, dentre os seus produtos, dos seus serviços prioritários, a manutenção de conta. Ora, se ela não traz a manutenção de conta, significa que a instituição financeira não pode cobrar. Por quê? Porque ele não está listado ali. Então, se não está listado ali, a instituição financeira não pode cobrar. Acontece que, por, vamos dizer assim, por uso, como as pessoas estavam, vamos dizer assim, acostumadas a pagarem essa manutenção de conta, e essa tarifa de manutenção de conta foi substituída por uma coisa chamada pacote de serviços. O que é o pacote de serviços? É uma quantidade, é um determinado quantitativo que você tem, é uma franquia que a instituição financeira coloca para você com a cobrança de um determinado valor mensal. Então, a norma, ela obriga que a instituição financeira coloque esses quatro pacotes, para você, vamos dizer assim, seriam quatro pacotes padrão, para permitir que você pudesse comparar com as outras instituições financeiras, e coloque os seus pacotes próprios. Bom, nesse caso, o que acontece? Não vale a pena, esse pacote padrão é o primeiro a ser, vamos dizer assim, é o primeiro a ser, não chega nem a ser oferecido. Por quê? Porque os pacotes próprios, eles trazem normalmente mais produtos do que os pacotes padrão. Ok? Então, você tem um pacote próprio da instituição, que são aquelas, se alguém pegar e olhar o extrato, você vai ver lá, tarifa, sei lá, cesta de serviços XYZ, hiper cesta, não sei o que, enfim, eles vão botar um nome bacaninha lá, e vão debitar todo mês aquele valor. Bom, o que é que o consumidor precisa estar atento? Precisa estar atento que isso está previsto na norma. Por quê? Como eu falei, a instituição, com relação à tarifa bancária, você tem três opções. A opção um é pagar exclusivamente pelos produtos que você utiliza. A opção dois é escolher um dos pacotes padronizados, essa daqui é muito provavelmente esquecida, ninguém vai olhar isso daqui, está certo? E a opção três é contratar o pacote da instituição financeira. Ok? Esse pacote da instituição financeira, ele vem recheado de coisas que muitas vezes você não utiliza. Mas é uma forma de mostrar que você, é melhor você contratar esse pacote do que não contratar pacote nenhum. Por outro lado, se o consumidor, ele está restrito àquelas operações gratuitas que eu comentei aqui, ou seja, se ele está restrito aos quatro saques por mês, aos dois extratos e a fazer consultas pela internet, se ele tem no máximo ali duas transferências, vale a pena ele ficar com o pacote gratuito, que eu chamo, que são o quê? São os serviços essenciais. Ele chega para a instituição e diz, olha, eu não quero nenhum pacote. Por quê? Porque se eu precisar fazer cinco saques, eu só vou pagar o quinto. Ele não vai pagar, sei lá, um determinado valor fixo por mês para a instituição, para usar coisas que ele não precisaria usar. Então, o cliente tem que ficar atento para essas três opções. A primeira opção é ele pagar exclusivamente pelo que ele usar, e se ele usar só os serviços essenciais, ele não pagaria nada. Contratar o pacote padronizado, que tem quatro modelos, e a última opção é contratar o pacote do banco. O que acontecia? O que acontecia era o seguinte, é que as instituições financeiras, elas não informavam dessa prerrogativa. Aliás, elas não informavam sequer da existência dos serviços essenciais, que eu chamo de pacote gratuito. Elas não informavam isso. Você chegava lá, aí abria a conta, aí o cliente, aí a pessoa que estava abrindo, só contava, vou botar aqui o pacote super máximo, fantástico, espetacular para você. Está ok? Aí a pessoa aí confirmava, ele pá, marcava aquilo lá, sendo que ela não sabia que ela poderia contratar ou não contratar qualquer pacote. Acontece que isso aí começou a causar impacto, por quê? Se você se lembra da nossa segunda aula, se não assistiu, vai na internet e assiste. Na nossa segunda aula, nós falamos da questão da boa-fé objetiva. Então, na boa-fé objetiva, você tem que característica? Que você precisa manter uma relação de lealdade com o seu cliente. E a relação de lealdade, ela indicaria que você, como instituição financeira, deveria mostrar para o seu cliente que se ele quiser ter uma conta, contratar os produtos individualmente, ele teria essa possibilidade. Ok? Bom, isso foi o sistema, mais uma vez, o Estado viu que isso não estava ocorrendo. As reclamações cresceram e aí você teve a resolução do Conselho Monetário Nacional 4196, que veio em 2013 para criar uma obrigação da instituição financeira de informar a você, na hora da abertura da conta, que você tinha a possibilidade de escolher, optar por um pacote de tarifas ou a utilização dos serviços e mais, que existia uma quantidade, um determinado quantitativo de serviços que era o quê? Gratuito. Então, essa instrução, essa resolução, ela trouxe três obrigações. Primeiro, informar a existência, a possibilidade de optar, né? Na verdade, duas, né? Informar a possibilidade de optar e, mais do que isso, informar a existência de produtos, de um quantitativo de produtos isento. Ok? A questão aí, e o pulo do gato, está na seguinte situação. Essa resolução, ela só se aplica no momento da abertura de contas. Ok? Então, todo o estoque, todo o estoque dos milhões de contas que já estavam abertas antes de 2013, elas não precisam ser informadas dessa possibilidade. Mas, aqui, essa aula de hoje, está informando para quem ainda desconhecia desse sistema, que isso é uma previsão da resolução 3.919, associada com a resolução, na realidade, para quem já tinha a conta, não adianta nem utilizar a resolução 4.196, porque a obrigação é para as contas novas. Mas, é um processo de informação e que causa impacto no dia a dia de cada um. Ok? Muito bem. Então, só recapitulando isso, o cliente bancário tem três opções, que é utilizar os produtos na medida que ele vai consumindo, pagar por eles na medida que ele vai consumindo, contratar um pacote padrão, um pacote padronizado, ou contratar o pacote da instituição financeira. Bom, alguns detalhes que são importantes a gente destacar, ainda com relação aos pacotes. O artigo 8º da resolução, ele requer que haja um contrato específico para a venda do pacote. É claro que isso pode constar de uma cláusula contratual, de um contrato de abertura de conta. Porém, o quantitativo dos produtos do pacote deve constar de uma dessas cláusulas. Ok? Então, é importante que haja uma cláusula contratual especificando a contratação do pacote. E agora nós vamos para a nossa terceira pergunta. Queria saber se o banco pode mudar o quantitativo de produtos de um pacote. Vejam vocês que a alteração do quantitativo aumenta a receita do banco, concorda? Então, se eu disse que podia fazer 15 saques por mês, e amanhã eu mudo essa quantidade para 3, ou para 4, ou para 5, eu digo que não, agora são 5 saques, significa que a partir do sexto saque, o cliente vai ter que pagar não só o preço do pacote, da cesta de serviço ou pacote, como quer que seja, como também vai ter que pagar por esses saques adicionais. Antes ele podia fazer 15 e agora só pode fazer 5. Ora, fazer 15 dentro daquele valor, agora só pode fazer 5. Então, veja que a alteração no preço, na quantidade de produtos, caracteriza um aumento de rentabilidade para a instituição financeira. E aí o Estado olhou e vedou essa possibilidade no prazo de 180 dias. Então, o banco pode alterar desde que se passe 180 dias. Então, nos primeiros 180 dias de contratação, não há possibilidade de alteração desse quantitativo. Por outro lado, ele pode alterar a cada 180 dias. Então, resta saber qual seria o comportamento do cliente com relação a esse posicionamento, o comportamento do consumidor com relação a esse posicionamento. É, o que? Chegado aos 180 dias, se houver a comunicação de que aquele pacote vai ser alterado, você cancelar a utilização do pacote, passar para um outro pacote ou se restringir as transações, as movimentações financeiras, para que elas caibam dentro daquele sistema. Um ponto importante que a gente vai tratar também é a questão, então, está respondida a pergunta no sentido de que ele não pode alterar nos primeiros 180 dias e aí, a partir daí, em ciclos de 180 dias. Da mesma forma, essa vedação, ela se aplica ao preço do pacote. Então, o preço do pacote fica mantido por 180 dias. Esse prazo de 180 dias, a gente sabe que é um pouco, nós estamos mais acostumados com o período de um ano para as coisas. Não é isso? Ah, reajustes são anuais e tal, não sei o quê. As instituições financeiras receberam do Conselho Monetário Nacional esse prazo de 180 dias, por alguma razão, que eu não sei qual que é, mas receberam e essa norma está mantida. Isso não aconteceu com relação às tarifas de cartões de crédito, porque essa mesma norma, ela regula também as tarifas cobradas nos cartões de crédito. E, nesse sistema de cartões, não vale essa questão dos 180 dias. Quer dizer, lá o reajuste é anual, tá certo? Então, esse valor, ele é corrigido exclusivamente a cada ano. Já no caso das tarifas bancárias, que não tarifas de cartão de crédito, elas podem ser reajustadas a cada 180 dias, bem como os pacotes podem ser reajustados a cada 180 dias. Então, o que o contrato deve prever? O contrato que atrela a sua prestação de serviço, a contratação de um determinado pacote, ele deve prever não só o quantitativo, como a discriminação, então, vem a quantidade, o tipo de operação, que são aqueles serviços prioritários, o valor que ele está cobrando, o valor do pacote, ele tem que ser menor do que a compra dos pacotes, dos produtos individualmente, que faz todo sentido, mas que não impede nada, quer dizer, eu posso aumentar o preço individualmente e manter a soma total um valor menor. E os reajustes, tanto de valor do pacote, quanto de alteração de quantitativo, esses reajustes, eles têm que ser feitos em períodos, no mínimo, quer dizer, o período mínimo que ele precisa para fazer essa alteração é de 180 dias, tem que ser 180 dias mantidos, mantidos nas mesmas condições, ok? Bom, um grande problema, e aí eu vou chamar a atenção, é para uma mudança, na realidade, qual é a grande questão com relação à utilização de serviços gratuitos? A grande questão de utilização de serviços gratuitos, ou do pacote essencial, ou do pacote gratuito, dos serviços essenciais, é que isso é uma obrigação da instituição financeira em prover para aquelas pessoas que tenham determinada conta de depósito. Agora, se a instituição financeira não tem a obrigação de manutenção da conta de depósito, e ela coloca alguns requisitos, várias instituições, elas dizem o seguinte, olha, nós temos aqui um sistema de pontuação, se você atingir essa pontuação, nós não cobramos tarifa de você. Você pode escolher o pacote que você quiser e tal, que a gente não, ou então até tantos pontos você tem direito ao pacote tal, depois de tantos pontos você tem direito ao pacote tal. Então, assim, ela dá alguns pacotes de tarifas que você pode escolher em função da sua pontuação. E a sua pontuação, ela deriva do quê? Do resultado que você dá para a instituição financeira. Como que você dá resultado? A gente já falou como é que você dá resultado para a instituição financeira, nas operações de crédito, nas operações, enfim, nas aplicações financeiras, tudo aquilo que a gente já conversou lá para trás. Na aula 1, na aula 1, enfim, na primeira aula a gente já falou disso aí. O que acontece nesse caso? Se você, em um determinado momento, resolve, aliás, se você não tem essas características, você, teoricamente, deveria pagar a tarifa bancária. Mas, existe uma norma que isenta você de pagar essa tarifa bancária. Agora, vamos supor que a sua movimentação seja muito pequenininha na instituição financeira, seja quase nada, é bem pequeno. A regulação, ela não trata desse tema. A regulação não diz que os seus produtos essenciais estão associados, estão aprelados a um determinado volume financeiro de transações. Por outro lado, a regra da abertura de contas, ela possibilita o encerramento por parte da instituição financeira. Se você tomar atitudes, se você, vamos dizer assim, se você tomar atitudes que possam causar risco, dano à instituição financeira, como no caso de emissão de cheques sem fundo, de envolvimento com alguma atividade ilícita, essa coisa toda. Caso contrário, você não tem previsão para esse tipo de encerramento, que pode se dar por interesse da instituição financeira, como está previsto lá, mas não seria motivado, seria uma coisa imotivada. Então, se você tiver um baixo retorno para a instituição, ela pode simplesmente querer negar a manutenção da sua conta. E esse tipo de negativa foi bater no STJ, que tomou uma decisão que enfraquece essa possibilidade de manutenção de contas gratuitas, que é a possibilidade de encerramento unilateral pela instituição financeira, desde que aquilo atenda àquela decisão, quer dizer, sem qualquer fundamentação, que a fundamentação seja simplesmente por interesse, por fator mercadológico da instituição. Nesse caso, a gente tem um enfraquecimento dessa regra que garante a utilização de produtos de forma gratuita. Na aula de hoje, a gente tratou das tarifas bancárias, falamos dos tipos de serviços, dos quatro tipos de serviços, são os essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. Falamos também da questão dos pacotes de tarifa e da obrigação de informar ao consumidor da possibilidade de escolher um pacote ou de contratar os serviços individualmente. E agora concluímos com essa informação de que recente decisão do STJ possibilita às instituições encerrarem unilateralmente as contas, o que enfraquece essa previsão normativa de um pacote gratuito. Na aula que vem, a gente vai ser, infelizmente, vai ser a nossa última aula, e nós vamos tratar do crédito. E nós vamos fazer uma introdução às questões do crédito e discutir um pouquinho isso, que tem causado bastante, vamos dizer assim, bastante discussão nacional com relação ao endividamento e tal. Nós não vamos entrar nessa questão, mas vamos ver alguns aspectos, algumas definições. e eu conto com você lá para assistir essa aula e participar e também difundir esse conhecimento. Muito obrigado e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, é saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri